Durante a Guerra do Vietnã, o Exército do Vietnã do Norte e as Forças Vietcongues empregaram uma ampla gama de armas para enfrentar as Forças Americanas e Sul-Vietnamitas. Estas armas, muitas vezes fornecidas por aliados como a União Soviética e a China, foram escolhidas por sua eficácia, durabilidade e adaptabilidade às condições desafiadoras do conflito. Cada peça do arsenal vietnamita desempenhou um papel crucial nas táticas de guerrilha e nas operações militares convencionais. Hoje, exploraremos algumas das armas mais notáveis utilizadas pelos combatentes vietnamitas, destacando suas qualidades, pontos fracos e curiosidades que marcaram a história do conflito. O AK-47, desenvolvido pelo engenheiro soviético Mikhail Kalashnikov, tornou-se a arma de infantaria mais icônica e amplamente utilizada pelo Exército do Vietnã do Norte e pelos Vietcongues durante a Guerra do Vietnã. Introduzido em 1947, o AK-47 é conhecido por sua durabilidade, simplicidade e confiabilidade, características que o tornaram ideal para as condições adversas encontradas nas selvas e terrenos montanhosos do Vietnã. Com uma cadência de tiro de aproximadamente 600 tiros por minuto e um calibre de 7,62 milímetros, o AK-47 proporcionava poder de fogo significativo, essencial para as táticas de guerrilha empregadas pelos vietnamitas. Uma das maiores qualidades do AK-47 é sua robustez. A arma podia operar eficazmente em condições extremas, como lama, areia e água, sem comprometer seu desempenho. Sua construção simples permitia fácil manutenção e reparo em campo, um fator crucial para as forças vietnamitas que muitas vezes operavam longe de suas bases de suprimento. Além disso, a facilidade de uso do AK-47 permitia que soldados com treinamento mínimo pudessem rapidamente aprender a manejar a arma de maneira eficaz, tornando-a uma escolha perfeita para as milícias vietcongues. Mas o peso da arma, cerca de 4,3 quilos carregada, podia ser um fardo em longas marchas ou patrulhas. Uma curiosidade interessante sobre o AK-47 é que sua presença no Vietnã não foi apenas limitada às forças vietnamitas. Soldados americanos muitas vezes preferiam capturar e usar a AK-47 devido a sua confiabilidade superior em comparação com algumas das armas americanas, como a M-16 nos estágios iniciais do conflito. Essa arma não apenas simboliza a resistência vietnamita, mas também representa um dos designs e armas mais influentes e duradouros da história militar moderna. O RPG-7, o lançador de granadas propelidas por foguete desenvolvido pela União Soviética, tornou-se uma das armas anti-tanque mais eficazes e temidas usadas pelo exército do Vietnã do Norte e pelos vietcongues durante a Guerra do Vietnã. Introduzido no final dos anos 1950, o RPG-7 rapidamente ganhou destaque devido à sua capacidade de destruir veículos blindados, bunkers e outras fortificações. Com um alcance efetivo de cerca de 200 metros contra alvos móveis e até 500 metros contra alvos fixos, o RPG-7 fornecia aos combatentes vietnamitas uma poderosa ferramenta para enfrentar a superioridade tecnológica das forças americanas. Uma das principais qualidades do RPG-7 é sua simplicidade e facilidade de uso. O lançador é leve, pesando aproximadamente 7 quilos com um foguete carregado, o que o torna portátil e ideal para a guerra de guerrilha. Seu design robusto permite operação confiável em diversas condições climáticas e terrenos, desde as selvas úmidas até as áreas urbanas. Além disso, o RPG-7 é extremamente versátil, podendo disparar uma variedade de granadas, incluindo granadas anti-tanque e anti-pessoal, ampliando sua utilidade no campo de batalha. Apesar de suas qualidades impressionantes, o RPG possui alguns pontos fracos. A precisão do lançador depende muito da habilidade do operador e das condições ambientais, com o foguete sendo muito suscetível a desvios causados pelo vento ou pela vegetação densa. Além disso, o disparo do RPG-7 gera um black blast significativo, que pode revelar a posição do operador e colocar em risco qualquer pessoa ou objeto atrás da arma. O RPG-7 se tornou um símbolo de resistência e uma arma de escolha para muitas forças insurgentes ao redor do mundo, devido à sua eficácia comprovada e à facilidade de obtenção e uso. A presença do RPG-7 no Vietnã marcou o início de seu legado duradouro como uma das armas anti-tanque mais reconhecidas e utilizadas globalmente. A submetralhadora MAT-49, originalmente desenvolvida pela França no final da década de 1940, tornou-se uma arma amplamente utilizada pelo Vietnã do Norte e pelas forças Vietcongs durante a Guerra do Vietnã. Após a retirada dos franceses do Vietnã, um grande número dessas armas ficou disponível e foi capturado pelos vietnamitas. O design compacto e a robustez da MAT-49 fizeram dela uma escolha ideal para a guerra de guerrilha, proporcionando uma capacidade de fogo eficaz em combates próximos. Uma das principais qualidades da MAT-49 é sua durabilidade e facilidade de uso. A arma utiliza munição de 9mm e possui uma cadência de tiro de cerca de 600 tiros por minuto, permitindo disparos rápidos e eficazes em situações de combate intenso. Seu carregador de 32 tiros, montado na parte inferior, podia ser dobrado para facilitar o transporte, tornando a MAT-49 particularmente portátil e conveniente para emboscadas e ataques surpresa. Além disso, a construção simples da arma facilitava a manutenção e o reparo em campo, uma vantagem significativa para as forças guerrilheiras operando em condições adversas. No entanto, a MAT-49 não estava isenta de limitações. O alcance efetivo da arma era relativamente curto, limitado a cerca de 100 a 200 metros, o que os tornava menos eficazes em combates a médias e longas distâncias. Além disso, a precisão da MAT-49 diminuía significativamente durante disparos automáticos prolongados devido ao recuo e à elevação do cano. As MAT-49 utilizadas pelos vietnamitas eram frequentemente modificadas localmente, incluindo adaptações para aumentar a capacidade do carregador ou alterar a taxa de tiro. Essas modificações improvisadas refletem a engenhosidade e adaptabilidade dos combatentes vietnamitas, que maximizaram a eficácia de seus equipamentos disponíveis para enfrentar as forças tecnologicamente superiores dos Estados Unidos. A metralhadora leve RPD, desenvolvida pela União Soviética no final da década de 1940, tornou-se uma peça vital do arsenal do Exército do Vietnã do Norte e das forças Vietcongs durante a Guerra do Vietnã. Projetada para fornecer suporte de fogo contínuo em nível de esquadrão, a RPD utilizava munição 7.62x39mm, a mesma dos rifles AK-47 e SKS, o que facilitava a logística de munição no campo de batalha. Com uma cadência de tiro de aproximadamente 650 tiros por minuto, a RPD oferecia um equilíbrio eficaz entre o poder de fogo e controle durante o disparo contínuo. A arma é relativamente leve para uma metralhadora, pesando cerca de 7 quilos, o que facilita seu transporte e manuseio por um único soldado. Seu sistema de alimentação por cinta de 100 tiros permitia longas rajadas de disparos sem necessidade de recarregar frequentemente, proporcionando um suporte de fogo sustentado crucial em combates intensos. A construção simples e durável da RPD também a tornava altamente confiável em condições adversas, desde a umidade das selvas até a poeira dos campos de batalha. No entanto, a RPD apresentava algumas limitações. O processo de recarregar a cinta de munição podia ser demorado e complicado em meio ao combate, potencialmente expondo o operador ao fogo inimigo. Além disso, a arma podia superaquecer durante disparos prolongados, necessitando pausas para evitar danos ao cano. A arma foi tão bem sucedida e confiável que, assim como a K-47, muitas unidades americanas capturaram e utilizaram RPDs contra as forças vietnamitas. Essa prática destacou não apenas a eficácia da RPD, mas também a adaptabilidade das tropas em aproveitar as melhores armas disponíveis independentemente de sua origem. A carabina Type 53, uma variante chinesa do rifle Mosin Nagant M44 soviético, foi amplamente utilizada pelo Exército do Vietnã do Norte e pelas Forças Vietcongs durante a Guerra do Vietnã. Introduzida na década de 1950, a Type 53 foi projetada para ser uma arma de infantaria robusta e confiável, adequada para as duras condições de combate. Utilizando munição de 7,62x54mm R, a carabina era reconhecida por seu alcance e poder de penetração, tornando-a eficaz tanto em combates a médias distâncias quanto em situações onde era necessário perfurar coberturas pesadas. Uma das principais qualidades da Type 53 é sua durabilidade. Construída com base no design comprovado do Mosin Nagant, a carabina era capaz de suportar condições extremas, desde a umidade e lama das selvas vietnamitas até o desgaste diário do combate. A baioneta dobrável, uma característica distintiva da Type 53, adicionava versatilidade à arma, permitindo seu uso em combate corpo a corpo. Além disso, a simplicidade mecânica do rifle facilitava a manutenção e reparo em campo, uma vantagem crucial para as forças guerrilheiras. O tamanho e o peso do rifle, cerca de 4 kg, podiam ser um desafio em patrulhas longas e terrenos difíceis. O carregamento manual do magazine de 5 tiros limitava a cadência de fogo, o que não era ideal em combates intensos. Apesar de ser tecnicamente superada por armas mais modernas, a carabina foi amplamente utilizada devido à sua disponibilidade e confiabilidade. Muitas dessas armas foram fornecidas ao Vietnã do Norte pela China, destacando a complexa rede de apoio internacional que sustentava os esforços de guerra vietnamitas. A granada de mão Type 67, desenvolvida pela China, foi amplamente utilizada pelos Vietcongs durante a Guerra do Vietnã. Esta granada de fragmentação era conhecida por sua simplicidade e eficácia, sendo um dos principais dispositivos explosivos empregados na estática de guerrilha. Com um peso de aproximadamente 500 gramas, a Type 67 era relativamente leve e fácil de transportar, permitindo que os guerrilheiros carregassem várias unidades durante as missões. Ao ser lançada, a granada explodia após um breve atraso, liberando fragmentos metalizados letais em um raio de até 15 metros, tornando-a eficaz para limpar áreas densamente ocupadas por tropas inimigas ou para criar emboscadas. A Type 67 foi amplamente fabricada localmente, utilizando materiais disponíveis, o que permitiu uma produção em larga escala para abastecer as necessidades dos Vietcongs. Esta capacidade de fabricação local destacou-se a engenhosidade e adaptabilidade dos guerrilheiros vietnamitas em utilizar recursos limitados para criar armamentos eficazes contra as forças americanas. A pistola Makarov PM, desenvolvida na União Soviética e adotada como a pistola padrão das Forças Armadas do Pacto de Varsóvia na década de 1950, foi amplamente utilizada pelo exército do Vietnã do Norte e pelos Vietcongs durante a Guerra do Vietnã. Compacta e de construção robusta, a Makarov PM utilizava munição de 9 por 18 milímetros, oferecendo um equilíbrio eficaz entre tamanho, peso e poder de fogo. Sua simplicidade e confiabilidade fizeram dela uma escolha popular entre os oficiais e soldados para defesa pessoal. Com um design baseado na pistola alemã Walter Pepe, a Makarov PM é conhecida por sua construção simples, que facilita a montagem e a limpeza em campo. A arma é leve, pesando cerca de 730 gramas, o que a torna fácil de carregar e manusear. Além disso, a Makarov PM tem um carregador de oito tiros, suficiente para situações de defesa pessoal e combates de curta distância. Sua confiabilidade em condições adversas, desde a umidade das selvas até a poeira dos campos de batalha, era uma vantagem significativa para os combatentes vietnamitas. O fuzil Sniper Drago 9, também conhecido como SVD, foi desenvolvido na União Soviética e tornou-se um dos fuzis de precisão mais emblemáticos utilizados pelo Exército do Vietnã do Norte e pelos Vietcongs durante a Guerra do Vietnã. Introduzido em 1963, o Drago 9 foi projetado para proporcionar precisão a longa distância com um calibre de 7,62 por 54 milímetros R, permitindo que os atiradores de elite vietnamitas atingissem alvos com precisão mortal em distâncias de até 800 metros. Uma das principais qualidades do Drago 9 é sua combinação de precisão e durabilidade. O fuzil foi projetado para ser robusto e confiava em condições adversas, mantendo a precisão mesmo em ambientes hostis, como as selvas vietnamitas. Equipado com uma mira telescópica PSO-1 de 4x, o Drago 9 oferecia uma excelente capacidade de aquisição de alvos a longa distância. Além disso, a construção semiautomática do fuzil permitia disparos rápidos e sucessivos, uma vantagem significativa sobre os fuzis de precisão de ação por ferrodo. No entanto, o Drago 9 também tinha suas limitações. Embora fosse altamente eficaz em combates a longa distância, sua precisão diminuía em distâncias extremas em comparação com fuzis de precisão especializados de ação por perrodo. Sua durabilidade, confiabilidade e capacidade de fornecer suporte de precisão a longa distância fizeram do Drago 9 uma ferramenta valiosa para os atiradores de elite vietnamitas, contribuindo significativamente para suas operações de emboscadas e defesa. Se você fosse um combatente Vietcong embrenhado na selva, pronto para emboscar uma patrulha norte-americana, qual dessas armas você gostaria de ter à disposição? Deixe aqui sua opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo!